Oi gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo no canal, um vídeo de rotina capilar. Comprei uma linha completa da Salon Line, shampoo, condicionador e a máscara de tratamento voltada pra crescimento e encorpamento dos fios. A linha em questão é essa aqui, Salon Line Bomba. Realmente eu não deposito toda a minha expectativa apenas em produto, deixando isso bem claro. A saúde da gente tem que estar em dia pra que a gente possa ter esse resultado, né? Tem que haver um equilíbrio. Saúde e o produto pra ajudar. Essa linha toda tá voltada e indicada pra essa atenção maior, pra manter os fios mais saudáveis, mais encorpados, ter uma redução de quebra. Então é isso o que eu procuro, muito embora o meu cabelo ele não tá quebradiço, mas eu vou intensificar esses cuidados. Proposta da linha, 89% de menos quebra dos fios, fios mais grossos a partir da terceira aplicação e redução da queda por quebra. Então essa é a proposta aqui na composição. É composto de ácido hialurônico, aminoácidos, creatina e queratina vegetal. Então, proposta e composição da linha. Eu vejo que ela é mais voltada ali pra uma etapa mais reconstrutora. Vou fazer a lavagem do meu cabelo. O último tratamento que eu fiz foi o detox. Se você não viu, dá uma olhadinha. Ficou bem legal. E eu vou fazer sempre esse tratamento pelo menos uma vez ao mês, porque eu gostei muito do resultado. Agora eu vou levar vocês comigo pro tanque, como sempre, e vou mostrar passo a passo. Não sei mais demora, bora pro vídeo. E como sempre, vamos começar com a lavagem. Molhei aí todo o meu cabelo, desde o couro cabeludo até as pontas, e vim passando o shampoo. O shampoo, ele é aquele shampoo transparente. Ele é bem cheiroso, tá? Um cheiro muito bom. E distribui em alguns pontos do meu couro cabeludo. Fui fazendo aí uma massagem pra fazer a espuma, mas só mesmo no couro cabeludo. Meu cabelo tava bem sujo. Logo de início, não queria pegar a espuma. Então, eu passei mais shampoo. Aí sim, já foi aparecendo a espuma. E essa espuma, depois do couro cabeludo, fui levando pra as pontas, como eu sempre faço. Dessa vez eu não fiz pré-poo, tá? Mas eu indico a vocês que façam pré-poo, pra que possa amenizar os efeitos do... Dos produtos, dos agentes limpantes, do shampoo, no comprimento do nosso cabelo, né? Porque o ideal é a gente lavar apenas o couro cabeludo. Então, protege ali o comprimento com escala e amasterol, ou algum outro condicionador. Um creme levinho. Passe ali nas pontas, pra proteger. Então, passei o shampoo, lavei bem. Levei a espuma pras pontas. Retirei o excesso da água. O shampoo deixou meu cabelo com aquele aspecto quase gritando, sabe? Bem seco. Mas é por conta dessa pegada mesmo de reconstrução. Então, depois dessa lavagem, eu vim pro próximo passo, que foi passar a máscara. Distribuí a máscara por todo o meu cabelo. Então, eu não achei a máscara muito emoliente, aquela máscara que desmaia o cabelo, tá? Mas ela realmente, na composição, ela tem aquela pegada mais reconstrutora. Mas eu fui, ali, enluvando o cabelo, envolvendo. E, dessa maneira, eu consegui desembarassar o cabelo. Que tava bem áspero. Mas, ali, eu consegui envolver bem e me certificar de que todos os fios haviam pego. Eu enluvei com bastante paciência. Aí, tá, eu tô passando meio corrido, né? Passa só uns pedacinhos, mas eu demorei bastante. Até um pouco mais do que pede na embalagem. Mas eu envolvi bem o cabelo. Pra que toda a extensão, tudo fosse bem envolvido. Todos pegassem o produto. Depois do tempo de aplicação, eu retirei toda a máscara. E fui pro próximo passo, que é o passo do condicionador. E vamos pro resultado. Já tô no day after. Vim aqui mostrar pra vocês cabelo bem soltinho. A linha toda é muito boa. O shampoo, ele limpa bem. O couro cabeludo é aquele shampoo transparente. Tem aquela pegada mais reconstrutora. Então, essa linha eu vou incluir no meu cronograma. Mas, ali, na parte da reconstrução. Porque, depois que eu lavei meu cabelo, como eu falei pra vocês, eu senti o cabelo, assim, bem áspero. Bem limpo. Mas, depois que os demais produtos, eu consegui a maciez que eu esperava, que eu precisava, né? E o cabelo ficou assim, o resultado foi muito bom. O cabelo tá bem bonito. Bem soltinho. O couro cabeludo bem limpo. Aquela sensação de refrescância. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.